E olha, um homem veio trazido pelo helicóptero aeromédico do SAMU aqui para o Hospital Universitário de Londres, para o HU, tá? Um homem que foi baleado ontem à tarde em Jaguapitã. O César Augusto Corrêa estava trabalhando numa obra quando levou seis tiros, veio para cá no estado grave e aí isso coloca em xeque, gente, uma outra situação muito complicada, né? Até quando nós vamos ficar recebendo pacientes no HU sem ter um local adequado para pousar o aeromédico do SAMU? Porque ele pousou aí no canteiro da Robert Koch. Polícia foi para lá, olha o SAMU ali, interditou o trânsito, parou tudo para o helicóptero poder pousar, para esse paciente seguir para a ambulância do SAMU e dali para o HU que fica pertinho. Até quando a gente vai deixar para lá, empurrar com a barriga, construir um heliponto dentro da área do HU? Não sei se em cima do prédio, se do lado, o que não dá é para toda vez que precisar ter que demandar, porque às vezes o helicóptero chega rápido, mas até a polícia chegar para interditar o trânsito, até a ambulância chegar até o local, você já perdeu o princípio básico do helicóptero que é chegar rápido. Até quando? Londrina é referência para a saúde, vem gente para cada região inteira, principalmente situações mais graves assim. Alguma coisa tem que ser feita, hein? Vamos acompanhar detalhes desse caso agora! O helicóptero pousou nesta rotatória, perto do hospital universitário. A ambulância do SAMU já esperava o paciente, que levou seis tiros no peito na cidade de Jaguaptã e milagrosamente estava consciente dentro da aeronave. César Augusto Correia reclamava bastante de dor e foi rapidamente trazido para Londrina e levado para o hospital universitário. Tem muita dor na perna e a respiração dele também está um pouco de dificuldade. Esses minutos poupados aí nesse transporte, com certeza vão fazer diferença ali para o resultado final, o estado de saúde dele? Com certeza. O menor tempo dentro do hospital já melhora a condição de saúde. E quanto mais rápido tiver a nossa cirurgia, melhor ainda. A falta do heliponto é uma situação recorrente que Londrina. A gente não tem nenhum hospital homologado com heliponto que seja possível o pouso direto. Isso dificulta um pouco o trabalho da gente. Os policiais militares com as motos vieram aqui para poder fazer a contenção do trânsito bem na rotatória, no comecinho da Avenida Robert Koch, na região leste da cidade de Londrina. Tudo para que o helicóptero pudesse pousar e agora levantar a voo, seguir viagem até o aeroporto de Londrina. A informação que a gente tem desse crime em Jaguapitã é de que o César Augusto Corrêa foi baleado por dois homens que passaram pela obra onde ele trabalhava numa moto, tá? Diz que foi o garupa que desferiu os tiros contra ele. Obrigado.